Abriu o Facebook ontem? Abri. Nunca vi tanta homenagem linda pros professores. Frases, vídeos... Parece que o Brasil todo valoriza a gente. E você gostou? Fiquei foi com raiva. Eu também. É hipocrisia. Se todo mundo que homenageou a gente apoiasse nossas reivindicações, a gente não tava nessa situação. Estressada. Humilhada. Indignada. Explorada. Sem celular. Você também jogou o seu na parede ontem, hein? Pela janela. Décimo quarto andar. Pois é. Ah, e deletei minha conta do Face. Se quiser me contatar, usa o WhatsApp, tá? WhatsApp como? Desculpe, eu estresse.